E aí pessoal hoje é dia 13 de 13 de de março 2017 aqui na Avenida França Glicério como tinha falado acabaram de terminar o serviço ó e demolir uma casa centenária puta que pariu que raiva a gente que raiva isso mostra que campiça não tá nem com a sua história não quer que se foda a sua história né se foda essas mobiliária compra né não sei se é o estacionamento eu não sei não posso acusar porque eu não sei também mas a mobiliária vende ver que não tá alugando o que que ela faz simplesmente Ah então demora a casa de né agora essa casa azul aqui esperando que não derrubem não mas eu tô tô fazendo uma reforma ali ó tirar até as telhas ali eu não sei não eu vi com os caras com com balde com balde de tinta na mão eu acho que estão pintando pelo menos a espera que essa não derrubem nessa daqui amigos que eu fiz um vídeo ontem derrubaram soltar os entulha ali ó só não vou filmar lá dentro porque se eu filmar os caras me encrencam comigo porque tá filmando aqui sabe porque ficou nervosinho se for o caso porque sabe que eu tô fazendo coisa errada entendeu quem não deve não teme né mas tudo bem se eles derrubaram é porque é o direito deles né é porque se essa é porque foi constatado eu fiz um levantamento um amigo meu levantou para mim que pelo com de fac essa casa que foi demolida não tem tombamento pelo com de fac e nem sequer tá em processo de restauro então a mobiliária que comprou infelizmente ela pode derrubar ela pode entendeu ela pode derrubar derrubar entendeu então é isso eles não respeitam derrubar essa casa antiga entendeu então é isso é a história da cidade indo para o beleléu entendeu entendeu foi para o beleléu tem um cara ali olhando para mim ali ó eu não sei nem quem é tem um cara ali me encarando agora no estacionamento ali ó aí disfarçou agora não sei não porque tava me encarando ali acho que tá olhando por curiosidade perguntou o que o cara tá filmando aí mas é verdade é uma casa que ele não respeita pelo patrimônio e pô é uma casa antiga né é uma casa custa nada né aos caras não os caras eles nem beleza amigos então vou desligar aqui tá senão ficar me abordam aqui e é isso beleza e falou gente um abraço com deus falou